A Sura de Noé Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Por certo, enviamos Noé a seu povo Admoesta teu povo antes que lhe chegue doloroso castigo Ele disse Ó meu povo, por certo, sou vos evidente admoestador Adorai a Allah e temei-o e obedecei a mim Ele vos perdoará a parte de vossos delitos E vos concederá prazo até um termo designado Por certo, o termo de Allah, quando chegar, não será adiado Se soubesseis Ele disse Senhor meu, por certo, convoquei meu povo durante a noite e durante o dia E minha convocação não lhes acrescentou, senão fuga E por certo, cada vez que os convocava Para que tu os perdoasses Tapavam com os dedos os ouvidos E encobriam-se em seus trajes E obstinavam-se no erro E ensorberbeciam-se de uma maneira exagerada Em seguida, convoquei-os declaradamente Em seguida, manifestei-lhes minha pregação e segredei-lhes discretamente E disse Implorai perdão a vosso Senhor Por certo, ele é perdoador Ele enviará do céu sobre vós Chuva em abundância E vos estenderá riquezas e filhos E vos fará jardins E vos fará rios Por que razão não dedicais magnanimidade a Allah? Enquanto com efeito, ele vos criou por estágios Não vistes como Allah criou sete céus superpostos E neles fez a lua como luz E fez o sol como luzeiro E Allah fez-vos germinar da terra como plantas Em seguida, far-vos-á voltar a ela E dela, far-vos-á sair de verdade E Allah fez-vos a terra estendida como tapete Para que por ela possais ir por caminhos em amplos desfiladeiros Noé disse Senhor meu Por certo, eles me desobedeceram e seguiram aquele Cujas riquezas e filhos Não lhe acrescentaram, senão perdição E eles usaram de grandes estratagemas E disseram Não deixeis vossos deuses E não deixes Wad nem Suá Nem Yakut Nem Yakut Nem Nazar E com efeito Descaminharam a muitos E não acrescentes aos injustos Senão descaminho Por causa de seus erros foram afogados Então fizeram-nos entrar no fogo E não encontraram para eles Além de Allah Socorredores E Noé disse Senhor meu Não deixes sobre a terra Nenhum dos renegadores da fé Por certo Se os deixas Descaminharão teus servos E não procriarão Senão ímpios Ingratos Senhor meu Perdoa-me E a meus pais E a quem entrar em minha casa Sendo crente E aos crentes E às crentes E não acrescentes aos injustos Senão perdição E aos soluções Eаров ro